Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, bem-vindo, bem-vinda nesse dia 30 de agosto quase final do mês, em penúltimo dia do mês, amanhã ainda tem mais um dia de agosto, nessa quarta-feira sinta-se na presença do Senhor, nessa benção da noite de hoje, você me honra com a sua presença me alegra também e nós alegramos certamente o coração do Senhor, bem-vindo, bem-vinda obrigado a você que já faz parte desse canal de comunicação do Evangelho, de missão de evangelizar se você ainda não faz parte, inscreva-se aí por favor, curta esse vídeo desde agora lembre-se de compartilhá-lo depois, claro, ao que terminar você compartilha e prepare a sua água aí, porque nós vamos daqui a pouco abençoá-la juntos, tá bom? Olha, querido, querida, eu queria mostrar para você a beleza deste Salmo que fala de segurança em Deus, o Senhor que nos protege, o Senhor que escuta a nossa prece, o Senhor que nos dá segurança, que nos coloca sempre em lugar seguro quando nós estamos com Ele vamos rezar o Salmo 61 com muita fé no coração ó Deus, ouve o meu grito, grito de angústia, escuta a minha oração no meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor o meu forte defensor contra os meus inimigos ó Deus, eu te peço que me deixeis viver no teu templo toda a minha vida para ficar protegido debaixo das tuas asas ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem dá uma vida longa ao Rei, que ele viva muitos anos que ele governe para sempre com a tua bênção ó Deus protege-o com teu amor e com tua fidelidade assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre amém é um salmo de Davi, por isso fala-se do Rei aqui nós falamos do Rei Davi mas também pode colocar o seu nome dá uma vida longa a fulana, a cicrana, a beltrana, a mim que estou rezando este salmo meu irmão, minha irmã, vamos rezar juntos iniciando com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém que a graça e a paz de Deus nosso Pai o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito que santifica esteja sempre com você bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo nesse amor vamos invocar o Espírito Santo vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso amém e é com atenção que nós ouvimos agora a palavra do Senhor o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus glória a vós Senhor Mateus capítulo 23 versículos de 27 a 32 disse Jesus ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas pois vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão por fora vocês parecem boas pessoas mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto e dizem se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados não teríamos feito o que eles fizeram não teríamos matado os profetas assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas portanto vão e terminem o que eles começaram palavra da salvação glória a vós Senhor que as palavras do Santo Evangelho orientem nossos caminhos para o melhor e para o serviço ao Senhor meu irmão, minha irmã Jesus continua nesse caminho de fazer uma crítica muito pesada aquela religião onde ele nasceu, viveu o judaísmo e Jesus faz uma crítica principalmente aos líderes judeus chamando-os de raça de víboras de hipócritas de pessoas que viviam em contradição com aquilo que eles mesmos diziam acreditar tanto que o termo fariseu nós sabemos muito bem que no nosso português e também em muitas outras línguas o termo fariseu é uma denotação da ideia de fingido de pessoa hipócrita mesmo quando fala você é um fariseu ou seja, você fala aquilo que você não vive isso e por isso Jesus vem dizer aqui que as aparências, elas enganam e nós precisamos pedir sempre que o Espírito Santo nos oriente para que nunca sejamos hipócritas em nossas vidas assim como Jesus fez com os mestres da lei os fariseus naquela época o evangelho de hoje ele vai mostrar Jesus irritado chamando atenção a respeito da sinceridade que todos nós em nossa vida precisamos ter principalmente na sinceridade daquilo que é bom que nós fazemos também das palavras que nós proferimos sinceridade meu irmão e minha irmã para os elogios que nós fazemos às pessoas que podem ser elogios hipócritas também principalmente quando nós elogiamos politicamente só querendo agradar a pessoa querendo somente fazer alguma coisa porque temos interesse enquanto nosso coração muitas vezes critica aquela pessoa reprova aquela pessoa olha Deus conhece o meu coração Deus conhece o meu interior Deus conhece o íntimo do que eu sou e por mais que eu tente aparentar aquilo que eu quero mostrar para as pessoas socialmente o Senhor conhece o meu íntimo e sabe tudo o que se passa dentro de mim em muitas coisas nós podemos até viver em aparências achamos que enganamos as pessoas mas o Senhor ele vai nos ensinar que a melhor coisa é a franqueza que a transparência deve ser um princípio básico da nossa vida e das nossas atitudes de cada dia o nosso coração ele deve dar o ritmo das nossas realizações ou seja aquilo que eu sinto aquilo que eu faço se não meu irmão e minha irmã por mais que eu me esforce exteriormente tudo aquilo que eu fizer vai provocar é morte e não vida vai provocar é destruição e não construção o Senhor pede essa coerência para que nós nunca sejamos pessoas como que fosse um sepulcro caiado um sepulcro vazio por fora bela viola por dentro pão bolorente é o que nós conhecemos né o sepulcro caiado por fora impecável bonito por dentro cheio de ossos imundice quantas pessoas são assim na vida meu irmão e minha irmã muitas vezes nós inclusive costumamos criticar erros das pessoas com uma facilidade tão grande e quando a gente fala que muitas vezes estamos pensando em outra pessoa e não em nós na nossa incoerência criticamos nossos irmãos afirmamos que nós nunca seríamos capazes de fazer aquilo que ela fez que ela fez traiu fez isso matou fulano não sei o que e tal e nós nos esquecemos que muitas das coisas que nós apontamos ali e falamos também podia ter acontecido conosco o senhor vem dizer que a verdade a justiça elas devem permear nossa vida nem que doa e Jesus é muito transparente e sincero o tempo todo conosco e ele diz com toda clareza aqueles líderes inclusive e diz ai de vós hipócritas ele diz a eles mas também diz a nós será que nós também não podemos ser em tantas vezes esses mestres da lei fariseus cínicos falsos gostamos de apontar sempre o erro dos outros e esquecemos que nós também erramos deixamos de ser verdadeiros e nos escondemos na mentira vivendo de fachada tem muita gente que gosta de criticar as falhas dos outros dizendo e achando que nunca cairiam em erros na vida muita gente que gosta de aparentar ser uma pessoa boa mas não é não é bom para com ninguém é muito importante refletir as consequências das nossas ações e ninguém nunca consegue se esconder ao menos de Deus elogia pessoas mas na verdade quer agradá-las por interesse pessoal Jesus vem dizer sejamos sinceros vivamos com sinceridade não vivamos de aparência de fachada mas sejamos aquilo que somos isso não é fácil e a tendência que nós temos quando nós falamos de hipocrisia é sempre olhar a hipocrisia alheia a possível hipocrisia alheia a tendência nossa porque somos maus é sempre apontar o dedo para o erro dos outros e esquecer que nós também somos falíveis que nós também podemos errar que nós também podemos cometer injustiças e maldades a facilidade que o hipócrita tem de sempre colocar fardos pesados nos outros e acusá-los e não tocar neles ou seja não consegue encarregá-los e nem movê-los nem que seja com o dedo é a tendência do coração humano a tendência natural da nossa concupiscência do nosso pecado interior da nossa falta de conversão é muito fácil criticar os outros é muito fácil apontar o dedo para os outros é muito fácil ver os erros no vizinho mas é difícil que nós olhemos para nós mesmos com sinceridade peçamos ao Senhor forças para nossa conversão e de fato empreendamos um caminho sincero de conversão essa verdade que Jesus fala aos outros aqui é porque ele tinha toda a autoridade de falar essa verdade ela deve ser ouvida por todos nós e com sinceridade nos fazer mudar a nossa vida sermos melhores e naquelas atitudes onde nós em nossa vida no nosso modo de ser agir pensar somos hipócritas e somos como que esse sepulcro caiado bonito por fora feio por dentro nessas atitudes que nós olhemos para nós com o coração contrito batamos a mão no peito mesmo sinceramente e peçamos ao Senhor forças para sermos mais sinceros mais corretos conosco mesmos e assim evitemos de julgar as pessoas de apontar o dedo para falhas dos outros escondendo nisso tudo muitas vezes as nossas os nossos erros e as nossas falhas sinceridade é o que pedimos ao Senhor hoje nessa benção da noite de um modo muito especial pedindo a ele graça de viver uma vida coerente a graça de viver uma vida sincera e que nós possamos da nossa boca dos nossos lábios exalar aquilo que está cheio que está transbordando de melhor em nosso coração que assim seja amém amém e vamos rezar com fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém vamos pedir a bênção para a água nesse momento de nossa benção da noite apresente-a e se você não a tem reforce a nossa oração a nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra Senhor nosso Deus nós vos louvamos e bendizemos Deus onipotente que nos abençoastes e renovastes em Cristo a água viva da nossa salvação concedei que protegidos com aspersão ou uso o uso desta água sintamos a vida nova da graça Deus criador de todas as coisas que pela água e pelo Espírito Santo nos destes forma e beleza ao ser humano e ao todo o universo abençoai e purificai a vossa igreja Espírito Santo que do seio batismal da igreja nos fizestes renascer como novas criaturas abençoai e purificai a vossa igreja Senhor do céu e da terra vós que sois a fonte e origem da vida abençoai nós vos suplicamos esta água que vamos utilizar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimiga concedei Pai do céu que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração sempre puro evitando os perigos do corpo e da alma que aqueles que desta água tomarem ou por ela forem as perdidos ou até mesmo os ambientes onde esta água tocar recebam graças sobre graças e bênçãos sobre bênçãos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém bebamos a nossa água faça sua prece espontaneamente nesse instante a nossa água e ainda rezamos alma de Cristo santificai-me corpo de Cristo salvai-me sangue de Cristo inebriai-me água do lado de Cristo lavai-me paixão de Cristo confortai-me ó bom Jesus ouvi-me dentro das vossas chagas escondei-me não permitais que eu me separe de vós do inimigo maligno defendei-me na hora da minha morte chamai-me mandai-me ir para vós para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos amém chegamos ao final de mais uma benção da noite obrigado pela sua companhia te desejo paz saúde todas as bençãos do céu vamos receber a benção final o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão da sempre virgem Maria mãe de Jesus e nossa desça sobre você sua família e todos os seus a benção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo amém muito obrigado pela sua companhia te desejo sempre paz saúde curta esse vídeo compartilhe com outras pessoas esteja conosco também no Terço Mariano daqui a pouco às 20 horas e olha se você ainda não se inscreveu em nosso canal inscreva-se por favor e chame outras pessoas também para se inscreverem com você tá bom muito obrigado a você que já se inscreveu desejo paz e saúde sempre meu irmão minha irmã força e coragem cada vez mais fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe graças a Deus a Deus a Deus Legenda Adriana Zanotto